Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 75 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler dos capítulos 14 ao 16 do livro de Deuteronômio. Vamos à leitura? Capítulo 14, mutilação do corpo proibida. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser, diz, seu povo próprio. Leis sobre os animais limpos e os imundos. Não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis, o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou que tem a unha fendida. O camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não tem a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne, e não tocareis no seu cadáver. Isto comerei de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis. Imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhiano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie. E a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa, voa, será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, daloás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada três anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Capítulo 15 O Ano da Remissão Ao fim de cada sete anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigí-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, que taloás, para que entre ti não haja pobre. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Leis a favor dos pobres, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não enurecerás teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o sétimo ano, o ano da remissão. De sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe dês nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda tua obra, e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Leis acerca dos servos. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, seis anos servir-te-á, mas no sétimo o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagarro, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isto te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro a despedir o forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Leis acerca dos primogênitos do gado. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Como primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás. O imundo e o limpo o comerão juntamente, como a carne do corso ou do viado. Somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Capítulo 16 As três festas dos judeus. A Páscoa. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. Sete dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por sete dias em todo teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então acozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Seis dias comerás pães asmos. E no sétimo dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. O Pentecostes. Sete semanas contarás. Quando a foice começar na Seara, entrarás a contar as sete semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão. Segundo o Senhor teu Deus, te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, o teu servo e a tua serva. E o levita que está dentro da tua cidade. E o estrangeiro e o órfão. E a viúva que estão no meio de ti. No lugar que o Senhor teu Deus escolher. Para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito. E guardarás estes estatutos e os cumprirás. Os tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Celebrá-la-ás por sete dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa. Tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro. E o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Sete dias, celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos. Pelo que de todo te alegrarás. Três vezes no ano, todo varão entre ti, aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dera entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás à justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás pós-te ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.